Olá, meu nome é Agnaldo, sou representante da marca DECALB para Marechal Cândido Rondon e Região. Quero a atenção de vocês agora um minuto para a gente falar sobre os híbridos da DECALB para a Safrinha 21. Venham comigo! O DKB 360 é o novo lançamento da marca DECALB para a Safrinha 21, um superprecoce de alto potencial produtivo com alta sanidade folhar. Também consta no 360 uma alta tolerância ao cornistante, ou seja, ao enfesamento causado pela cigarrinha do milho. O DKB 255 também é um superprecoce da marca DECALB, um híbrido que consegue colocar superprecocidade, produtividade e sanidade dentro da mesma planta. Juntamente ele também tem tolerâncias bastante altas ao complexo de enfesamento causado pela cigarrinha do milho. Então o 255 consegue trazer para você, agricultor, uma ampla janela de plantio. DKB 265 Pro 3 é um híbrido superprecoce com alto potencial produtivo e tem uma alta sanidade de grãos, ou seja, qualidade de grãos a toda prova. DKB 265, um híbrido para você abrir e fechar plantio, ideal para você, agricultor, que quer segurança. 3320RR2, um superprecoce de altíssimo potencial produtivo, qualidade de grãos e uma ampla janela de plantio, ideal para você plantar nas áreas de refúgio. Obrigado pela atenção de todos. Para maiores informações, procure seu consultor DECALB. Uma boa safrinha a todos! Música 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 Legenda Adriana Zanotto